Na condição de frade dominicano, tive a graça de conviver com Dom Tomás do Malduíno Nos últimos 14 anos de sua vida, aqui em Goiânia E homenageá-lo por ocasião do lançamento do livro Direitos Humanos no Brasil Da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, é uma enorme alegria Para ajudar a compreender e a memorizar aquilo que é a vida e o Ministério de Dom Tomás Eu o faço trazendo três livros em questão O primeiro deles, Uma Vida a Serviço da Humanidade Livro editado por ocasião dos seus 80 anos de vida O segundo livro é Solidário Mestre da Vida Livro organizado por ocasião dos seus 90 anos de vida Ambos os livros foram organizados por Ivo Poleto E o terceiro, por ocasião, logo após a sua Páscoa É o livro Dom Tomás é Terra e Dignidade Organizado por nós, o Canuto, a Cristiane e eu Dom Tomás, eu gosto de apresentá-lo como o homem do micro e do macro Assim como Dom Pedro Casaldária, seu afiliado, é o homem da localização Dom Tomás é o homem do micro e do macro Exemplo, eu me recordo dele cuidando da horta no nosso convento Ou cuidando de consertar fechaduras no convento E no mesmo momento tomava seu banho e já saía correndo para encontros, reuniões na CNBB Ou como para viagens internacionais Como é o caso, me recordo muito bem, logo depois de consertar uma fechadura lá em casa Eu o levei para o aeroporto em viagem para o Fórum Social Mundial na Índia Apenas para dar um exemplo Dom Tomás é o homem da teoria a partir da prática Como ele valorizava o processo da educação popular Dom Tomás é o bispo de quatro C's CPT, CIMI, SEBS e CNBB Eu sempre o tive como mestre da articulação Como fazia bem e com grande competência as articulações Dom Tomás, nós vamos celebrar agora, no final desse ano, 31 de dezembro O centenário de seu nascimento E eu fico pensando Dom Tomás, vivo fisicamente no meio de nós hoje Com essa conjuntura Do marco temporal Da reforma agrária popular Da igreja bastante distante daquilo que é A igreja em saída do Papa Francisco Apesar do Papa Francisco A igreja caminhando para um conservadorismo bastante grande Ah, Dom Tomás em nosso meio Louvado seja Deus Pela vida deste irmão Frade, dominicano Bispo, companheiro E sobretudo profeta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau